Lucas, você pergunta o seguinte, cada um pode construir sua própria realidade alterando sua identidade? A pergunta é boa. O que acontece? O que acontece normalmente é que a gente acha que nossa identidade é fixa, nossa percepção é fixa e a realidade é fixa. O que a gente precisa? A gente precisa jogar água nisso tudo aí e começar a amolecer a identidade, a percepção e a realidade. É como se fosse um jogo. Eu faço um jogo. O cara diz assim, eu posso ficar na frente de um trem que eu não vou morrer. Ou aquele padre que pegou os balões, o pessoal falou, cara, quando esses balões chegaram a determinada altura, você vai cair. Ele falou, não, mas isso aí não vai acontecer comigo, porque Deus vai me ajudar. Ele sumiu, o padre nunca mais apareceu. Então, o que acontece? Ele quis construir uma realidade. Ele tem que trabalhar, ele poderia, por exemplo, pegar os balões, colocar um peso mais ou menos igual dele, colocar uma câmera para acompanhar, para ver se realmente aquilo ia acontecer. E aí ele ia lidando com a realidade e aprendendo com os fatos que vão acontecendo. Então, é um testar o tempo todo. O problema que a gente tem é que a gente foi educado, a gente foi formado num ambiente em que a gente estava com as coisas muito mais consolidadas antes das revoluções, da revolução midiática atual. E aí o que acontece? As coisas estavam muito mais consolidadas, muito mais repetitivas. E a gente precisa agora viver num mundo mais mutante. E para isso você precisa flexibilizar a sua identidade. Eu sou assim mesmo? Será que eu quero ser assim mesmo? É isso que eu sou? Diante dessas coisas eu não posso pensar de maneira diferente? Será que eu estou reagindo a uma coisa que aconteceu no passado e eu não consigo me desvencilhar dessa coisa que aconteceu no passado? E aí você vai flexibilizando a sua identidade, flexibilizando a sua percepção e a partir do momento você vai vendo que a realidade apenas é uma relação com a sua percepção e uma relação com a sua identidade. Você entra no jogo. É um jogo de... como se fosse um jogo de tênis. A sua percepção é a bolinha, de um lado está a identidade e do outro lado está a realidade. Vai jogando e vai vendo. O que você me diz? O que você me diz?